Nós estamos de volta no show do Tung. Tudo bem com você, Tung? Sim. Então, tá bom. Onde nós estamos hoje? Cristo Redentor. Fala um pouco do Cristo, o que você sabe, Arthur? O Cristo foi criado... No Brasil. No Brasil. Todo mundo fala que é um presente da França, mas não é. A mão e a face foram criados modelos na França, mas o dinheiro foi arrecadado aqui no Brasil, nas arquidioceses do Brasil. O Cristo é uma das sete maravilhas do mundo. Quais são as outras? Você pode falar? Machu Picchu. A Amorália da China. Petra. O Coliseu e outros. Maravilha por essa informação. Valeu pela dica, Tu. E o Cristo a gente não consegue ver nada. Olha só como que está. Deus do céu. Como que está? Sem poder ver quase nada. Tem um nevoeiro. Valeu pela dica, Tu. Tchau. Tchau.